A pista de pouso da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, a CMA, em Uberaba, estava movimentada nesta sexta-feira. Hoje aqui vamos receber o governador, secretários, secretário da Agricultura, secretário do Meio Ambiente. Então, estamos muito felizes. Vamos receber dois ministros aqui, entendeu? Então, e a grande festa que é os nossos fornecedores e produtores que engrandece muito essa festa. Empresários do setor sucro energético e várias autoridades políticas chegaram em vários aviões para a abertura da safra mineira de cana-de-açúcar. O governador Romeu Zema chegou por volta de uma hora da tarde e foi conhecer a unidade Vale do Tijuco antes de chegar à Fazenda Santa Vitória. A indústria do etanol, do açúcar em Minas tem crescido acima da média nacional. Tanto é que na nossa gestão, Minas Gerais voltou a ocupar o segundo lugar no Brasil nesse tipo de indústria. E temos ainda um grande potencial de crescermos. O agro em Minas tem sido o maior propulsor da atividade econômica. O secretário Tales, que está me acompanhando, sabe disso, criando empregos, criando divisas para o Estado, já que boa parte dessa produção é exportada. A sétima edição da abertura da safra de cana-de-açúcar, promovida pela CMA e o Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais, a Ciamig Bioenergia marca simbolicamente o início da safra 2024-2025, em Uberaba, que é a primeira cidade do ranking na produção de cana. Nós vamos moer, na verdade, a mesma quantidade, 80 milhões de toneladas. O que vai reduzir é a nossa produtividade agrícola, porque no passado foi a maior produtividade da história que nós tivemos. Então não estou voltando para um ciclo normal. Só que a gente aumentou a área, né? A gente aumentou a área aqui em 8%, e isso vai fazer com que a gente consiga moer as mesmas 80 milhões de toneladas de cana que a gente fez em 2023-2024, produzindo aí mais de 6 milhões de toneladas de açúcar e quase 3 bilhões de litros de etanol. Quatro ex-ministros da agricultura participaram do evento. Tereza Cristina, Blairo Maggi, Marcos Montes e Antônio Cabreira. E o atual, ministro Carlos Fávaro. Só uma pessoa fornidável como José Francisco, de poder reunirmos todos aqui, além do ministro Alexandre Silveira, tantos deputados federais, estaduais, lideranças das mais diversas correntes políticas. É a demonstração clara de que a eleição acabou, que agora é hora de trabalhar, todo mundo pensando na agropecuária brasileira, na geração de emprego, de oportunidade. Quando chegar a nova eleição, cada um tem o seu candidato, é legítimo. Eu fiquei muito feliz, tenho todos como conselheiros, procuro estar dialogando sempre com esses ministros, que fizeram tanto pela agropecuária, para que eu possa continuar acertando e fazer dessa atividade a mais importante da economia brasileira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também esteve presente, e ressaltou o crescimento do setor, que deve ser impulsionado pelo aumento do etanol na gasolina, que poderá chegar a 35%. Nós podendo participar da participação do etanol, de 27,5% para 35% no combustível futuro, são todas políticas fundamentais que reconhecem a vocação do Brasil, não só como celeiro de alimentos para o mundo, mas também celeiro de energia limpa e renovável. Tudo isso para gerar emprego e renda, para combater a desigualdade, para fazer inclusão social. E nós vamos fazer isso através do fortalecimento, tanto da agricultura familiar, quanto do agronegócio brasileiro, que é a grande vocação do Brasil. Minas Gerais é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, e bateu recorde de produção na última safra com mais de 80 milhões de toneladas. O estado tem 36 usinas, e o setor gera mais de 167 mil empregos diretos e indiretos.